Aqui, fi! Aí, ó. Na tua face. Isso, que delícia. Olha que delícia. Hum! Salve, salve, galera! Aqui é o House. Bem-vindos a mais um vídeo de Island Saber, galera. Vocês escolheram a ilha de dinossauro, tá? Então, a gente vai pra ela hoje. E depois a gente continua na glacial e posteriormente na erupção, beleza? Então, bora lá. Aí, chegamos na ilha de dinossauro, galera. Temos aqui a ilha do porquinho Newton. Ele tá trazendo de volta aí os dinossauros. Buá, buá! O céus, o que eu vou fazer? Não posso pagar todas essas contas. Buá! Olá! Desculpe, não vi que você estava aí. Eu sou o Newton. Desculpe pelo choro. Não cuido do meu dinheiro e agora tenho dívidas terríveis. Estou devendo dinheiro para um monte de gente. Isso me deixa muito triste. Sou inventor, sabe? Gastei todo o meu dinheiro tentando criar invenções para os meus amigos dinossauros bem cozitos. Mas não prestei atenção nas contas e não paguei nenhuma. Que burro! Eu devia cuidar melhor do meu dinheiro. Como não paguei a conta, cortaram a luz do meu laboratório. Não posso trabalhar nem ajudar. O que você disse? Você vai me ajudar? Nossa! É muita generosidade sua. Ah, eu nem disse nada, hein? Se puder limpar essa área, talvez alguns dos dinossauros do baconzitos voltem. Se eu estou falando baconzitos, eu sei que é errado, galera. Mas é que é mais fácil do que bacon animei animais. Salve todos os dinossauros, baconzitos. E também a gente consiga... Talvez a gente consiga ganhar dobro e suficiente para ajudar a pagar as contas da eletricidade. E assim eu posso começar a inventar de novo o Newton. Gastou mais do que devia, né? E outra vez nós somos anão, né? Olha isso aqui, ó. Não consigo... Eu tinha que estar aqui nessa altura, assim, ó. Na altura do Newton. Olha a altura que eu estou. Sou um anão, velho. Todo jogo a gente é um anão. Por que que será, né? Vamos lá, vamos limpar. Aqui é a ilha nova, galera. A ilha de dinossauros. Aparentemente está cheia de coisas. Essa ilha é um DLC, tá? É a única das coisas que você vai pagar no jogo. É essa ilha. Caraca, o que é isso? Metal? Vixi. Olha o bicho aí. Olha o bicho lindo. Deixa eu pegar aqui um pouco de água. Ah, tem duas agora. Olha que legal. Aqui tem... Ah, calma, não. Ah, não. Ixi, xixi, 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 xixi. Pronto, agora sim. Agora tem os metal. E tem o lixo. As garrafinhas de plástico. Caraca, que irado, velho. Que da hora. Isso já é a novidade aqui da DLC, hein, galera? Que da hora, velho. Ah, é o comp... Compe Sognato. Ui, ai, comppe Sognato. É o velho comp. Compe da montanha. E ele vai comer... O comp... O comp que eu saiba, ele é carnívoro. Ele vai comer o quê? Se você limpar essa área só para os becositos, talvez eu venha umas moedas. Tá, eu tô limpando, meu. Calma. Você é apressado, hein. Ué, ele tá comendo flor? Compe Sognato, por acaso, ele é herbívoro? Sabia, não. Acho que não, né? Acho que essa flor aqui é uma flor de carne. Ela é uma flor de hambúrguer, tá vendo? Da hora. Ai, meu Deus. A flor de hambúrguer, galera. Da hora, da hora. Compe tá comendo ali, velho. Um hamburgão. O que é isso? Meus fósseis perdidos. Cuidado, são frágeis demais para coletar com seu detonador de lixo. Avança e colete com mais segurança. Máquina de imposta. Aqui também. É bem parecida com as coisas que tinha no outro mapa. Mas tem coisas novas, ó. Nesse cara aqui, só que tá sem eletricidade. Se você limpar, tá. De novo, meu. Você vai ficar repetindo essas coisas aí, meu. Ó, libélula. O cara vai ficar repetindo a mesma coisa 300 vezes, meu. Tá, dá uma hora de esvaziar. Dá uma hora de esvaziar. Caramba, mano. A impressão, meu negócio tá voltando. É porque eu tenho que tirar todo o lixo, né? Se eu não tirar o lixo, eles voltam, mano. Bom, galera, ó. Já conseguimos já. Os bichos estão com barriga cheia. Já consegui limpar aqui. Tirar todas essas porcariadas aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tá tudo limpinho. Deixa eu só abastecer aqui. Porque se aparecer bicho, a gente tá preparado, né? Ó, jogar a última latinha aqui. A gente tem agora reciclador de metal, galera. Que legal. E também vou guardar essas boedas aqui. Não, depois eu guardo. Vamos pegar aqui, ó. Aqui está nosso grandão. Vamos ver como que ele é. Depois de curado. Olha ele. Roxão, velho. Bonito, hein? Olha aí, ó. Ô, compi da montanha. Ixi, tá dormindo já. Beleza. Vamos pegar todos eles aqui, ó. Tem dois ali atrás também. Vou pegar esse lixo aqui. Não, tem dois nada. Tem um monte. Opa! Você ganhou moeda suficiente. Já vou levar pra você já, cara. Calma aí. Não começa a me cobrar, não. Porque... Tá complicado. Tá aí, meu. Aqui, tá aqui ele aqui. Mas eu vou... Fica na boa aí. Fica na boa. Fica na boa. Pai de reclamar. Vou pegar esse aqui por enquanto. Vou pegar também esse metal aqui. Pronto. Aê! Fale com a máquina bancária se quiser me ajudar a pagar a dívida e a licidade. Salvar. Inclusive, tu paga a conta da licidade. Falar com a máquina bancária? Ali, ó. Você quer pagar a dívida? Sim. Obrigado por quitar a dívida. Já está na hora de eu ir. Aê! Agora coloca energia pra nós aí. Pronto. Agora eu quero ver o que a gente vai fazer. Obrigado. Agora a conta da licidade foi paga e equipamento do laboratório está funcionando de novo. Nunca pensei que conseguiria pagar essa dívida. Estou me sentindo muito feliz. Ainda me preocupa as dívidas pendentes. Mas agora posso inventar de novo. Beleza! Vou começar a trabalhar agorinha. Boa! Vai trabalhar! Que tal você abrir o portão elétrico e explorar a ilha? Quero ver mais dinossauros. Exatamente. Sinto muito, mas vai abrir e tem que coletar uma chave de prata. Tá bom. Onde é que está essa chave de prata? Deixa eu vir aqui nessa máquina. Oba! Estou cheio de energia. Que fantástico! Tá dando energia pra quem? Pro portão ali? Pra esse portão? Bom trabalho! Eu divirto-se explorando o que há de... Ah! Tem aqui. Aqui, ó. Chegamos na cidade. Nossa! Eita! Enseada de carnívoros. Vixe Maria! Quem será que está aqui, galera? Eita! Que bicho é esse aí? Nossa! Tirei o negócio da garganta dele. Tá me entupido. Quem que é esse bicho? Olha lá como que ele sai correndo, velho! Ae, galera! Eita! Olha quem liberou, galera! Nossa! O T-Rex logo de cara? Caramba! O T-Rex adora a costela do rei. Então tá! Vamos lá! Pega, 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 pega! Toma, amigo T-Rex! Ae, vira meu parça! Boa! Vira meu brother aí, porque tá embaçado, hein, mano? Deixa eu ter uma costela do rei aqui atrás. Aqui, ó. Vou pegar pra ele. E outra ali também. Ah, já. Os raptor já tá beleza. Deixa eu só dominar esse Rex aqui. Senão ele vai causar problema pra gente. Tá aqui, ó. Ô, meu filho. Calma, calma. Ó, na tua cara. Aqui, filho. Aí, ó. Na tua face. Isso, que delícia. Olha que delícia. Gostoso, né? Calma, que eu tenho que pegar outra lá atrás. Você fica só com a boca aberta aí. Aqui, ó. Aqui, amigão. Ahá! Curtiu, né? Ô, mais outra? Aqui, ó. Da hora, né? Ô, meu Deus. Que bicho barrigudo. Ah, agora não tem mais, não. Ih, mano. Não tem mais, não. Costela real. Tem que esperar. O que acontece? Eu vou pegar esses bichos aqui, ó. Nossa, usar a rapidura aqui, ó. Olha. Lá no... É, amarelinho. Que da hora. Ó, amarelinho rosa, velho. Ah, o Rexona. Tá como? Meu Deus, mas dá pra cacete, velho. Aê! Olha aí. Ah, que da hora, velho. Que bonito. Fiz amizade com o Rex. Eu sou bolado. Já vou. Deixa eu pegar aqui, ó. Tomei, ó. Tomei. Come aqui. Aqui, ó. Que delícia. Hã? Vai querer, não? Que da hora. Eu fico bravo. Come aqui, vi. Aqui, ó. Da hora o Rex, hein, galera? Ah, ele não abre mais a boca. Queria que ele abrisse a boca pra comer. Aí, ó. Ó, dois. Dois pedação, dois pedação. Caraca, o Rex irado, galera. Bom, da hora, da hora. Consegui fazer amizade com o Rex logo de cara. Podia ter um coletador aí pra nós, né? Pra pegar essas moedas pra nós, né, velho? Meio chato ter que ficar pegando. Mas tá bom. Volte ao laboratório. Já vou voltar, já. Tá. Eita, caramba. Tá feliz? Ele tá felizão, galera. O Raptor. Olha, olha, olha. Tá alucinado, alucinado. Alucinou, alucinou, alucinou. Eita, ferra. Tá feliz demais, cara. Bom, galera. Olha, o primeiro episódio da Ilha Nova de dinossauros. A gente já fez amizade com o T-Rex. Isso é muito legal. Quais são os próximos dinossauros que a gente vai ver, será, hein? Olha, ele tá dormindo. Ele dorme assim, né? Caramba, que da hora. Dá o, dá o... Faz o urro aí. Faz o urro aí pra nós aí. Faz o urro. Faz o urro. Ele não quer fazer o urro. Ô, meu amigo. Faz o urro. Faz o urro. Tá bom, ele tá bravo. Ele tá bravo, não. Ele tá sem... Tá chato. Não quer fazer o urro. Ó, o primeiro episódio já fizemos aqui, ó. Uma amizade com o nosso queridão. Certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Ilha de dinossauros. Olha lá. Ele vai comer. Olha que beleza. Ó, sortar um cocôzão. Ah, cocôzinho aí. É fraquinho. Não faz um cocôzão gigante, não. Certo? Gostaram do T-Rex? Eu gostei. Vamos ver quais são os próximos dinossauros que a gente vai abrir aqui nessa ilha, galera. Então é isso aí. Deixa o seu gostei. Curte o vídeo. Deixa a sua inscrição também, galera, que é muito importante. Ativar o sininho. Tudo aquilo lá que vocês já estão ligados. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Olha que bichão bonito. Vou trocar a cor dele pra ver depois.